Que era algo que a gente tava esperando deles desde 2016 Enquanto isso, IDM surpreendeu, IDM não temeu IDM foi pra cima e fez uma bela série na sua primeira semana Eu me recordo, pois eu acabei narrando essa série da CNB na semana passada E nós falamos, Skit, que nossa, uma CNB diferente Jogando de forma decisiva, encerrando o jogo rápido Que era uma dificuldade que a CNB tinha, né, de outros splits Vamos ver se agora continua, né Se agora consegue manter esse padrão aí, que é um padrão lógico muito bom Enquanto isso, do outro lado, IDM, que vem da semana passada vencendo o Flamengo E agora jogará do lado azul nessa partida Enquanto que a CNB do lado vermelho Por enquanto os bans tá ali, Vladimir, pela IDM Enquanto que a CNB retirou o Trundle Nota que também a CNB enfrentou a Red Que nessa semana também perdeu, mais uma vez, de 2x0 Então, a gente julga, obviamente, que eles jogaram bem Foi uma excelente partida, mas enfrentaram uma equipe Que tá mostrando sinais de dificuldade duas semanas em sequência Exato, né, vamos ver se consegue se recuperar aí nas próximas semanas Porque o CBL é um campeonato de tiro curto E perder já duas semanas, né, realmente aí pode custar lá na frente a classificação para a escalada Graves agora retirado pela equipe da CNB Portanto, dois caçadores Agora também um caçador pela equipe da IDM Mastery Lembrando, né, a questão do Master, né Ele pode jogar com um combo com o Tark Também é um combo com a Kayle E aí o que acontece? Todo mundo joga em torno dele e ele basicamente carrega o jogo É, tem muita coisa ainda aberta agora pra essa primeira escolha Camila, que a gente tá vendo o dia todo Esse Euralyon Sol apareceu algumas vezes lá fora, interessante Pelo ritmo que o jogo tá tendo Ele é muito forte no início da partida Ele é muito forte pra rotacionar o jogo pras rotas laterais também Lembrando, é muito móvel, né Por conta da sua skill que passa pelo mapa Mas acaba fechando na Zoe, então, a equipe da IDM Lembrando, né, pessoal Passar aqui posições onde vai jogar Melhor esperar porque a gente sabe que o meta tá completamente É, louco, digamos assim, no bom sentido Então cada campeão pode ser em qualquer posição É, a Zoe, acho que é relativamente seguro do meio Mas realmente, vale a pena esperar Enquanto do lado da CNB já é uma dupla muito forte De Camille e Lulu Lulu também que pode fazer várias coisas Meio, é... Carry, carregador da rota inferior E suporte da rota inferior Não dá pra falar atirador na casa do Lulu, né Mas ela pode fazer muitas coisas nesse jogo Até topo se bobear Exato, né Enquanto isso vai cogitando agora IDM e Mother Kaiser Vamos ver se vai fechar, de fato Campeão também que está muito forte nesse meta, né Geralmente aparecendo na rota inferior Sendo o carregador desta rota Enquanto isso, N Para agora a próxima escolha Números do Carioca na tela Participação em abates 84% Ouro por milho 326% E o AMA também muito bom 4.6% O Carioca apareceu muito bem na primeira semana Ele foi participativo em todos os jogos Ele conseguiu impor seu ritmo Até com algumas escolhas diferentes Como a Sejuani No momento que não era das mais escolhidas Não era o que a gente esperava A gente espera algo como o Nock Que está aparecendo nesse jogo O Nock está vindo muito forte Apesar dos seus dados Ainda ser um campeão que consegue ser muito impactante Questão do teammate Questão da aproximação Questão do burst Que ele tem na chegada do seu gank Campeão muito, muito perigoso E o Fiddle agora Que é a terceira escolha da CNB Vamos para a segunda fase de Bans Interessante que o Fiddle hoje apareceu também Diversas vezes É, o Nock que foram Três partidas e três derrotas Foram duas no Chaser, no entanto Ontem mesmo Que não deram certo E como a Red vem sendo derrotada nas duas séries E o Shrimp também sendo uma passada Que ele acabou cometendo um erro muito grande Que aliás fica de dica para todo jogador de Nock De não utilizar o seu terrorizar para fazer o ronguejo Se tiver uma disputa de heal Você Faz falta Faz falta, faz muita falta Ele perdeu a troca justamente por isso naquele jogo nível 2 E dali desandou a partida Por aqui, como você falou, Fiddle Ele que se mostrou ali uma grande arma na rota E uma grande forma de iniciação, ferramentas de iniciação também para sua equipe Lembrando sua força no silenciar, né? Uma skill tão importante Um CC tão importante Você acaba silenciando em área Ainda por cima Então nega muito do que Por exemplo, Mazoi Agora vou utilizar meu Q ali para finalizar Não, você vai estar silenciada Você não consegue E aí nesse meio tempo Dá tempo do time adversário Conseguir a eliminação E pode ser muito bem Lulu e Zoe E Lulu e Zoe não Lulu e Fiddle na rota inferior Já apareceu diversas vezes pelo mundo E é normalmente uma rota que você faz Para trabalhar ou junto com uma dupla de meio e selva Tariki e coisas do tipo Que dá para fazer com o Kamiri A Kamiri pode ser o carry dessa dupla Poderia Colocar um suporte E... Ou com alguém como Yasu na rota do meio também Que olha Tá disponível Tá disponível, né? Lembrando que até aqui A questão das posições de cada jogador O YAMP suporte No caso o Rakim caçador Na verdade vamos esperar para ver O que eles vão de fato Qual o campeão que eles vão utilizar Porque ainda também é um subjetivo É, tem muita coisa para mudar Muita coisa Trocando Que vai trocar na verdade Até o último momento Olha só A Kayle pode ser essa carregadora A gente comentou, né? De utilizar realmente com essa dupla E é a Kayle que aparece De novo O Kinti Na última série Se mostrou forte Mas se mostrou dependente de tempo Dependente de tempo Mas interessante Porque já tem então a Lulu agora Para dar cobertura Para dar escudo Para dar realmente ali Uma aceleração Para você deixá-la mais disposta Você tem o crescimento virente Mais vida então Para essa Kayle Conseguir ficar na luta Já tem o T-Mid para ficar invulnerável Até com a Camille Para desechar A Camille ainda mais chata Na linha de frente Você dá uma sobrevida Para ela Trabalha A Kayle pode ser suporte Para a Camille Não precisa ser a Kayle Que a gente viu no último jogo A Kayle não precisa ser O carry dessa dupla A gente já viu Em alguns exemplos De a Kayle sendo O suporte Nesse caso E aqui aparecendo Alistar E agora Pensando no Zillian Mas fechando no Shen Perfeito Shen, olha só Essa sinergia Shen e Nocturne Muito, muito Forte essa iniciação E agora Nunu sendo conjuntado Aquilo que você havia previsto Esse kit Aquela dupla Dando suporte É a dupla De Selva e Meio Com Lulu Vamos agora então Escutar o Kayle O DM está falando Do draft Ok, então Nós sabemos como Eles vão jogar Essa comp Eles estão procurando Para uma escala Nós temos Prioridade mid Então não é muito difícil Deixar A vantagem Tente de tragar No Carioca O inimigo jungler Nós temos o mid Prioridade Então nós podemos Coincar no inimigo jungler Para colocar vision E tragar O trago Muderoi Muderoi É Trago Chance O que tem que ficar de olho Quais são as prioridades Nisso do jogo E agora escutaram A CNB Zoe Então o timing Para quando Querem deixar No mid E transição No jungle É diferente Por causa da Zoe Pensem Para tentar Tracar O Rokoyampi Então sempre Pensem Onde está O jungle E tentem Pensem Nocturne Cooldowns Como o que eu estava Falando Se nós fazemos Um jogo Pensem Pensem No counterplay Também Pensem 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 No cooldowns Com o Shanna Nocturne Temos grandes Opinings Mas se nós fazemos Um jogo E não Desrespeitamos Colapsando É O seu O seu É Eles não têm O ponto mais importante Da composição da IDM Que a CNB estava discutindo Que é o tempo de recarga Do ult Do Nock E do Shane Você precisa saber E você precisa ter o track Disso a todo momento Da partida Uma menção honrosa ali A tatuagem do Bruce Estava em destaque Realmente da Oriana Muito bonito Deu trabalho Até puxou a manga Para mostrar Puxou a manga Lógico Fez né Tem que mostrar agora Tá então Vamos para o jogo CNB ali bem descontraída IDM já um pouquinho mais tensa Tentando buscar E essa segunda vitória Lembrando né Temos a Sina A três splits Que um time que vem De segredo desafiante Aliás A dois splits Que um time de segredo desafiante Chega na grande final A IDM está tentando Ser esse time aí Está tentando fazer Mais uma vez Essa grande campanha E olha No fim das contas Dupla É exato E Rakim e Baiano Perfeito Então só provando Que as posições ali Eram diferentes né Neste meta Que está tão diferente Vamos ver Então o que eles fazem Com isso Qual vai ser a posição A gente imagina novamente Lulu e Fido Para a rota inferior Com Kayle e Nunu Para a rota do meio Barra Selva Vamos lá então Esquite Votação na tela 55% Hashtag GoCNB 45% Hashtag GoIDM Na minha equipe Tem uma torcida Imensa né Mas a CNB E os bloomers Mostrando a sua força E eu fico curioso agora Para essa rota Inferior da EDM Como que eles vão lidar Com a dupla De Mordekaiser e Alistar Que a gente já viu Que tem uma força enorme Um sustento gigantesco Com a passiva da Alistar O W Do Mordekaiser E o Mordekaiser Vai pegar em vocês primeiro Você sabe disso Ele ganha mais XP Que o seu W Ele força essa vantagem dele Só lembrando que nós Tínhamos três campeões 100% No CBLOL Até o momento E o Lúcio acaba De deixar aí O rol de 100% Fica então Camille E Irelia Os únicos campeões Que foram 100% de pique Oba O Lúcio finalmente Passou reto Muitos lugares Estão passando reto Muitos lugares estão sumindo Não sumindo né Mas também Não dando tanta prioridade Assim E quando apareceu Nunca obteve Tanto sucesso Entre Cabu e Flamengo Até entendo os bans do Lúcio Porque era Titã e BRTT Mas realmente Como já estava Uma sala da Miss Não tem atirador de ofício Na CNB né Lembrando Nesse jogo Pra banir Lúcio Pra quê Exato Pra quê banir né E tudo bem Tem o Saxon O Saxon foi de Mordekaiser Que está forte na rota inferior Invasão agora da CNB Vão tentar o roubo Agora do Azul Tem Nunu Tem golpear Fica a disputa O Azul acaba ficando Realmente nas mãos do Yamp Ele já pega level 2 Agora apenas tem a função De correr Ferver sangue ali Pra ajudar tanto ele Quanto o robô E com isso o roubo é efetuado Enquanto isso o Brucer Começou na selva dele Já fez o vermelho Tem golpear também Também fez o buff Temos duas selvas Já está level 2 também Portanto né Level 2 Teve disputa aqui Vai se juntar Agora os dois vão se juntar A Camille volta pro topo O Vix tava na proteção E sai na frente a CNB Olha meu amigo Por mais que O Skit até explicou No draft Essa Lulu Por exemplo Pode jogar ainda pra Camille também O crescimento diferente Ser pra Camille Fazer a iniciação Fazer o engage Supondo que Uma luta Eles tem a oportunidade De deixar tudo Nas mãos da Kayle Imagina É o Nunu E Lulu Dando suporte pra Kayle A CNB tá no next level Aqui É o próximo nível Da composição Que a gente acabou de ver E da estratégia Porque você viu O Nunu invadiu com a Camille Enquanto o Kayle Já fazia a salva dela Então É um ritmo duplo Aproveitou bem os dois golpeares Em vez de golpear o mesmo Buff Pra poder acelerar um pouquinho E não só isso Você tá negando também pro Nox Você tá atrasando O level 6 do Nocturne Que precisa do level 6 Os campeões mais dependentes Do ultimate na selva Realmente é o Nocturne Então assim Você tá neutralizando As forças do adversário E tá simplesmente Ficando mais forte É hilário O que que eles estão fazendo? O que que tá acontecendo Toboco? Seria a CNB o time Que teve a melhor leitura aí Desse meta tão diferente? Teve uma boa leitura Acho que melhor é difícil Obviamente Ter que ganhar o João Não, mas ainda assim Acho que É difícil você chegar Numa leitura ideal Do jeito que o jogo Tá acontecendo Porque ainda tá todo mundo Confuso, né? Ainda tá todo mundo aprendendo Muita coisa vai mudar ainda Exato E olha, falando em mudar O Carioca quer mudar O destino do topo O robô tá bem avançado E pode ser o ganho Que agora Corrida da Sombra já pegou O robô ainda tenta se esquivar Inteligentemente foi pra parte Inferior do mapa Enquanto isso ninguém pode Já na cobertura Flash agora Atordoamento no Fizz Flash do robô No fim o robô Conseguiu sobreviver Ainda forçou O Flash do Shen O Fizz, mas assim O Fizz bloqueou A segunda parte do Eda Camille Jogou bem demais Só que ele foi cedo O problema é que ele foi cedo Na iniciação Se tivesse esperado Um pouquinho mais Aí teria o Nock do lado Conseguir iniciar Virar E provavelmente Abater essa caminho Exato De qualquer forma Fez ali No Nock tem que perder tempo Olha agora na rota inferior O Haki já tem incendiado Em cima dele O Cabão ainda tem A aproximação O Bayern vai dando a cobertura O Haki ainda tenta Agora se proteger Tem que gastar o seu Flash Lembrando que o Sark Gastou a exaustão Uma troca anterior Fez falta agora Para garantir a eliminação E o ponto agora Da IDM Que a gente havia comentado Que a iniciação deles é forte Olha só o Baiano Flash defensivo O Teleport Chegando agora É da Lula Olha o Cabo First flood Nas mãos O Baiano Vacilou Cabo Errou o alcance Imaginou que ia levar Um hit só Mas chegou o segundo No limite Na pontinha E com isso É eliminado Logo em sequência Enquanto continuam As trocas Nas outras rotas Você vê que Continua disputado E o DM está batendo de frente Só esse erro Que não poderia ter acontecido Exato É um pequeno erro Mas que realmente Custa um pouco caro Sendo um Force Blood Tudo bem É nas mãos do Fiddle Apesar de que o Fiddle Vai provavelmente Tentar partir para um Zoner Então você está adiantando O Zoner do Fiddle já Lógico Ele vai fazer o item de suporte Primeiro E depois o Zoner Mas ainda assim Realmente Ajuda bastante ele A tirar itens a mais A experiência Ficou toda para ele Também Ajuda muito A pegar esse nível 6 Que é importante Também E você tira um pouco De força da rota inferior A adversária Que a gente sabe Que Mortekaiser Dão trabalho Enquanto rota do topo De novo Mais uma vez Gan aqui no robô Ele tem Mas para utilizar Sua mobilidade Consegue sair vivo Ele teve a visão Do Nocturne chegando O Carioca ainda está Level 4 Então fica fácil Ou pelo menos Um pouco mais fácil Para que o robô Consiga efetuar a fuga O robô que não está Formando muito bem O Shen consegue pressionar O Shen que é muito bom Contra a Camille Neste jogo Agora TP Exato Vamos pegar agora O Carioca Pela lateral Situação perigosa O Bruce também vem chegando O robô só espera Ainda tem Pinstoro Mas será que é o suficiente Atordoamento Pinstoro vai acabar Levando todo mundo O Carioca ainda tenta Em direção Só Togue O Bruce não consegue chegar a tempo Mas tem level 6 Porém a CNB não quer arriscar Tinha que ter estourado O Pinstoro talvez Para jogar ele para baixo Mas seria complicado Naquele momento Já que ele estava Muito avançado E chegou primeiro No objetivo Utilizou bem o escudo Não tomou o controle O dano do adversário E daí foi o suficiente Mas Interessantíssima a jogada A leitura De falar Dá para usar o TP aqui A gente fecha o Carioca Tenta pegar a eliminação Aproveitar Que eles já estavam Na frente do time Que tinham essa visão Pelo menos Na sala adversária E ele tinha que voltar Para a rota De qualquer forma Então para o robô Não fez diferença nenhuma Utilizar ali Ou utilizar na rota Perfeito Perfeito Então tudo bem Que ele está um pouco Na desvantagem do Faro Mas nada que ele não possa Recuperar com o tempo Enquanto isso A gente vê foco aqui Na rota do meio Brucer tem ultimate Então mesmo que viesse ali Um burst eventualmente Do N Ele pelo menos Poderia utilizar aí O seu ultimate Para ficar invulnerável E olha agora o Sarkis Vai virando aqui o Rakim Causando bastante dano É Lulu Meus amigos Mas está machucando Enquanto isso O Rakim continua a perseguição E o Sarkis tem que recuar Lulu tem muito dano Ela consegue trocar muito bem Contra o Fitz faz uma bela top lane Ele que chegou aí Da região do LAS Que estava no último split Finalista Escampeão Exato E chega aqui Muito bem no CBLOL Exato Então vamos ver Que ele vai conseguir aí Vai mostrando por enquanto Realmente uma boa rota Aumentando a sua vantagem No farm Lembrando que jogou De fior semana passada E jogou muito bem Foi crucial ali Para a vitória da IDM E o N1 também fazendo um belo trabalho Está mantendo o farm com a Kayle Você vê que a Kayle Tendo a opção de selva e rota Não está na frente O que é um pouquinho preocupante Para a CNB Normalmente quando você faz Essa dupla Essa dupla Dispara no farm É lá em cima Ele não está conseguindo fazer isso Porque a Zoe Empula rápido o suficiente No meio Para responder E também está encaixando dano Quantas vezes a gente já Não foi para o meio Na câmera E de repente Você vê o Yamp com pouca vida O Bruce com pouca vida Porque o N1 está acertando Tanto que dispara Que a gente já teve Hoje Kayle Pela equipe do Kaboom E deu para reparar Que a Kayle Chegou a abrir 100 Minions Na frente É Isso foi Ali por volta dos 25 Que daí Realmente deve abrir Naturalmente Mas nesse início também Já era para ter Já estar na frente Exato Já estar na frente Com 100 de farm Chegando próximo disso também Então o N1 fazendo um bom trabalho Conseguindo pelo menos Acompanhar até o momento O Bruce Lembrando que não leva A diferença meio pequena 8x7 Então o N1 realmente Vai fazendo um bom trabalho Que são os dois feitiços Tanto Flash quanto 100 de ar Agora vamos partir para o azul Eles nessa limpeza total da selva Eles saem da rota do meio Fazendo limpeza total da selva Abre mão de alguns Minions Na rota do meio Mas pelo menos Adquina ali os buffs Enquanto isso O Nock também está farmando bem No fim das contas O EDM vai saindo na frente Nessas trocas E você vê que o abate Já foi compensado Se você olhar no ouro Ou aquele First Blood Já foi compensado pelo EDM Puramente pelo farm Enquanto isso O Carioca pronto Agora para o Gun Que já utilizou o Paranoia Vai para cima justamente do Fido Ele tenta ainda sobreviver Crescimento virante Por enquanto sendo crucial Se aproxima agora O Alistar Mas acaba não encaixando O seu combo O Carioca ainda tenta Se reposicionar O Cabu agora faz a linha de frente Ele vai ficar para morrer É só questão de ver Quem vai ficar com a eliminação Aparentemente o Rakim Está aí Rakim com abate Não consegue a iniciação Erra o combo Cabu de novo De tentar iniciar Não pega em ninguém E logo em seguida O Carioca Que foi iniciar No alvo Que está do lado da Lulu Que tem também aterrorizar E é interessante Porque assim Até entendo a ideia do Fido Porque realmente O Fido é o mais Squish Então se você vai focar Foca o Fido mesmo Mas como você falou Skish Crescimento virante Escudo Aterrorizar Sabe Flash Que é tudo A composição do CNB É muito boa Contra a ideia Do Knockshank Eles conseguem travar Conseguem virar Travam mesmo Com uma forma Muito eficiente Enquanto isso Está espaço agora Para fazer o Dragão Infernal O que só Deixa a situação Da EDM pior Porque justamente Dragão que Bruto Dano Então você está falando De Kale Você está falando De Lulu Você está falando De Fido Tenta aqui Uma bolha Do Soninho O N Mas ok Até consegue adormecer Kale Olha só O Vix No meio Do caminho Acertando a corrida Das sombras Mas aparentemente O robô vai chegar Até a torre Tenta agora Essa aproximação E o robô sai com o Vito Assim O Shen é muito bom Contra a Camille Sim Consegue lidar Consegue brigar Mas de certas formas É um scheme Matchup Acima de tudo Tudo bem que teve Muita influência Do Carioca Mas quando o Knockshank Chegou lá O Shen já estava Na frente Da Camille O Shen já estava Pelo menos Botando mais farm E agora está ganhando As trocas E está pressionando Muito pesado E mecanicamente O Fidt está se mostrando Um bom jogador Na hora dos times De acertar o cuir Das sombras Pode ser aí Realmente um diferencial Na hora das lutas Com certeza Aqui No decorrer da rota A Camille vai virando Porque ela vai ter Muito mais dano Do que o Shen Consegue tancar Mas desse início Até o segundo item Terceiro item O Shen vai pressionar A Camille E continuar nesse ritmo Enquanto isso Aqui na rota inferior O Rakim vai farmando Continua com uma pequena vantagem Contra o Morda De 91 a 82 Mas vai mostrando Que está confortável O Rakim Para farmar com a sua Lulu Ele que já Se fosse jogar na rota do meio Lulu Ok Faz sentido Assim Eu digo que todo mundo Tem que saber jogar de Lulu Não é difícil E ela pode em qualquer lugar E ela é muito forte No sentido de Escudo De dano De controle de grupo É um kit completo É um kit completo De fato É um kit completo E é engraçado Que Lulu Historicamente Já foi de muitas coisas Ela já foi caçadora Ela já foi topo No meta Em meta competitiva Ela já foi muita coisa Já fez de tudo Só mostrando a versatilidade Da campeã E agora Nesse meta Que a gente vem vivendo Um tanto diferente A Lulu Volta com muita força E vai sendo A escolha do Rakim Eu não sei se Nesse meta Ela é caçadora Então eu não colocaria Ela com uma segunda Pentaflex Que a Camille é Mas ainda assim Continua ali próximo Fazendo um pouquinho De tudo Talvez um quadro É Com certeza Porque lembrando A ideia da Lulu No topo Ela ainda vai exercer A mesma função De suporte Utilidade Escudo grande Sabe Aquela chegar Aquele dano interessante Então enfim Meio e topo Digamos que ela ainda Tenta exercer A mesma ideia Dependendo do jogo Topo é um conceito Meio vago Porque a gente tá vendo O retorno Sabe do que Diga Das inversões de rota Verdade Verdade Já que né Não tem mais Essas posições De ofício Você pode fazer Essas inversões Alguns times Tentaram Não deu tão certo Porque você tem Dificuldades Com a defesa De torre Que tem no topo Bem lembrado Pelo skit Que ainda há o buff Em questão da torre Da rota Do topo E do meio E aí Dificulta um pouco Em questão de inversão Afronta aí De Camille E Shen Já viu Que o robô Tá começando A lidar De forma Muito mais Satisfatória É que você Pra você ganhar De Shen De Camille Você tem que desviar Da segunda parte Do que E olha agora Dessa vez o baiano Não tem flash Mas teleporte Tá chegando É do robô Ele vai tentar Se aproximar Um 3 vs 3 Pode ser Eliminações Primeiro a cair É o baiano E quando isso O FIT Tenta fazer Aqui a linha de frente O foco é no Carioca Ele ainda tenta Sobreviver Foi lutado pela Camille E Yamp Chegando junto Com o Brucer Pode ainda gastar No seu ultimate Deixar invulnerável Algum alvo O robô ainda vai Ser eliminado Tem espírito ali Do baiano Mas não atrapalha Em absolutamente nada Vem chegando Agora também a Zoe Tenta encaixar Suas skills Aqui não tem mais mana O Yamp Tem pouquíssima vida O Kabu Tenta aqui iniciar Na luta Fecha agressiva Agora do N Adormeci da Kayle Mas ainda assim Tem o seu ultimate No fim das contas Ficou dois abates Para a equipe da EDM Passou o N Acabou não usando Tão bem Mas olha Bela jogada da EDM Bela iniciação Consegue Prender todo mundo E o mais importante É sair com os abates E ali Aqui o baiano Ainda deu muito tempo Para essa composição Ainda segurou Tentou virar Mas a resposta CNB Foi lenta Demorou para chegar A gente forçou ali O cronômetro Para já pegar logo Outra esquina Sim, sim Para poder pegar O incendiário Que estava logo Em seguida Era muito melhor Para sobrar alguém Ele tem dois incendiários Para funcionar Em dois altos Exato Perfeito Está aí Nessa Fator de versatilidade Essa versatilidade Que as oi tem também Enquanto isso Com a boa volta Para a rota superior Não com o sucesso Que gostaria Acabou sendo eliminado Mas de qualquer forma A diferença no ouro É boa para a EDM Por volta dos 1800 Então está aí agora Ouro rota a rota Lembrando né Que é um A pouco de subjetividade Já que o fogo É realmente na Kayle Ela que vai ser A grande carregadora Da composição Junto com a Camille Mas ainda assim Uma boa vantagem Para a EDM É A Kayle Se ela é o fogo Ela está atrás Do que ela precisava estar A EDM está conseguindo de novo Rotacionar um pouquinho mais rápido Forçar um jogo um pouco melhor E agora Conseguiram um grande primeiro objetivo Que foi justamente Essa torre Que abre um pouquinho mais o mapa Ainda assim Para o bem da CNB É a torre da rota inferior Que acho que é de menor impacto E um ponto importante Abrir o espaço Tanto que Faz agora Esse arauto Aí sim Esse arauto pode abrir Uma tem um do meio Tem um do topo Aí abrir um pouco mais o mapa Buscar um pouco mais o jogo Olha só Já tem moda aqui na rota superior O Shane chega agora também Lá na rota inferior Fica o Fido e a Lulu Tentando levar aquela torre Não vão levar da forma Mais rápida possível Mas de qualquer Como estão sozinhos Pode ser aí a compensação Para a CNB E para o N Ainda é um excelente jogo Durante a partida toda Porque é um time Relativamente squished Do outro lado Em que ele É uma zoe Poder explodir Quem ele quiser A própria Kayle Se ele não tomar cuidado Com uma zoe Full build Pode ser muito danificado Pode tomar muito dano Tem que gastar o time De fora de hora Que é o seu maior pesadelo Como entende De repente a CNB Está tendo a melhor leitura Olha Não dá para responder Essa pergunta ainda Mas um fato é IDM Teve também a leitura De segurar Por hora Essa composição Como você mesmo disse Que a Kayle Já era para estar Um pouco mais à frente Então eles estão conseguindo De certa forma Segurar um pouco o jogo A Zoe do N Não tem nenhum abate Nenhuma participação Só que pelo contrário Já tem um dano interessante E a chegada dela Na luta Já também assusta A CNB A gente viu na luta Da rota inferior A CNB agora Que procura algum tipo De rotação Algum tipo de jogada Se junta Lulu, Lulu E Kayle Os dois buffers Do carry Todo mundo Em virtude da Kayle Realmente Impressionante Vamos ver qual vai ser O impacto Na hora das lutas Principalmente quando O jogo se estender Um pouco mais Porque ainda está Todo mundo ali Fechando Recém o primeiro Grande item E aí Enquanto a CNB segura A IDM deve procurar Sua próxima jogada Eles também vão rotacionando O Tidu Shen está de volta O Tidu Carioca também É hora de encontrar Alguém aí para cima Só não pode ser Muito próximo da torre Tem que tomar cuidado Interessante essa sinergia Que está trabalhando a IDM De deixar o Carioca Focado na rota inferior Foca realmente lá Porque o que acontece Ok, lutamos a Kayle A Kayle tem muita mobilidade Ela consegue fazer Uma foga muito mais fácil Do outro lado Você tem o Luis Fiddle É realmente uma rota Mais fácil de executar É, não dá para O foco é na rota inferior Você quer ganhar vantagem Você quer Abrir vantagem Para Mordecais e Alistar Nem pelo tanto de matchup Pelo que aparece É você querer Dar vantagem Para onde você vai Tirar o maior proveito Você tem o Mordecais ali na frente Ele consegue dominar a rota Dominar o Hill Com isso levar dragão Como estão fazendo agora Levar o objetivo Logo em seguida Ainda tem o plus de um Alistar Para iniciar Fica muito mais fácil Do que o Monok E ele pode tirar também Mais itens de defesa Deixando a iniciação Mais fácil Enquanto o Shen Está ganhando Da Camille naturalmente Para que, né Deixa ele lá Já está realmente Fazendo um bom trabalho E se precisar Manter a união Chega para a rota Chega Tem essa rotação global Também mais rápida Mas enquanto isso O CNB agora segura Esse dragão Não consegue fazer muito Com isso Também não querem Forçar a torre O CNB vai se mantendo Sem grandes problemas Ainda a Arauto Para a equipe da IDM Carioca vai ter que usar Muito em breve Já está ali terminando O tempo restante Então vamos ver Onde eles vão focar Possivelmente Na rota do meio Poderiam ter combado, né Concordo com você Eu também não entendi Por que não usar Força logo o dragão Com o Arauto E abre o meio O Arauto vai levar Essa torre do meio Mas eles poderiam ter Uns dois ainda Empurrando Talvez até o próximo Diretivo Se ele ficar um pouco A ter dois, né Por exemplo Daí agora Arauto utilizando Sem grandes segredos E ele vai levar Uma cabeçada Sim, sim Uma cabeçada Vai levar a torre Mais um pouquinho De ouro Para a equipe da IDM Importante Não só o ouro Mas também abrir o espaço No mapa Que a gente sempre comenta, né Você liberar a rota do meio Para conseguir fazer Transições melhores Dentro da selva adversária Com certeza Agora você tem um pouco Mais de espaço Para entrar na selva Da CNB E colocar a setinela Sem ser tão punido E já estão de ouro No topo também Que olha Já encaixou Muito dano Nessa torre do topo Robô A gente sabe que é um alvo Relativamente frágil ainda Principalmente se rotacionarem Dois, três membros da IDM Por topo E é isso que está acontecendo Esse kit está subindo A listar Knock e morder Então pode ter o ataque Agora da equipe da IDM Levar a terceira torre no jogo Abrindo ainda mais a vantagem E seria três torres a zero A gente está vendo aqui Flamengo e Kabum Acontecendo mais uma vez É um replay Quase a gente Ainda bem que as composições São diferentes Mas ainda assim É algo muito parecido No ritmo da composição De early game Pressionando o early game Enquanto o outro time Está segurando para uma kill Está aí, já caiu a torre Não vai contestar A equipe da CNB Então três torres a zero E com isso a IDM Abre agora sim Dois mil e quinhentos De ouro de vantagem Ainda assim São dois mil e quinhentos de vantagem Para o time que tem três torres a mais Já deveria Poderia ser um pouquinho maior Mas a gente sabe que IDM não tem tanta pressa assim O time escala relativamente bem Tem bastante dano Ainda podem encontrar Algumas brechas Para ir para cima da CNB E aumentar ainda mais esse ouro E agora né A Kayl vai começando A criar aquela vantagem Realmente muito grande Em relação ao campeão do meio Da rota O campeão do meio Do time adversário Duzentos e quinhentos e nove Contra duzentos e três E a tendência aí É crescer rapidamente Olha a diferença enorme E trezentos entre Kayl e Zoe Mas ainda assim É uma Zoe Com duzentos e seis de farm Aos dezenove minutos Muito bom Está jogando demais O Ennick de farm Está conseguindo pelo menos Manter um nível Parecido com a Kayl O Ennick foi um dos grandes Destaques da IDM No circuito desafiante E vai por enquanto Se confirmando também Como um bom destaque No CBLOL Sem estar fazendo Boas partidas Partida boa Uma atrás da outra Na verdade Essa questão da regularidade E olha só agora Briga pelo vermelho Foi garantido Pelo Nuno Não, foi garantido Aqui pelo Sarks Acabou pegando No fim Com sua habilidade Ali O Mordekaiser Foram golpear Dos dois lados Para tentar levar Tentar garantir Yamp acabou gastando E não deu tão certo E olha agora O Hacking Ele tem que se reposicionar T2 aparentemente Será o próximo alvo Da equipe da IDM Eles buscam realmente Aqui o controle Sempre empurrando O adversário Interessante né Que a gente vê Um jogo onde a CNB Por hora Compra apenas o recuo Tudo bem Que tem que crescer a Kayl É até compreensível Porque a partir do momento Que ela tiver ali Três, quatro itens A gente sabe que ela pode Ser um diferencial imenso Na Teamfight Só tem que tomar cuidado Com o Barão O grande objetivo Já está vivo Deixar isso passar Para a equipe da IDM Assim como foi Na série anterior Complicado E um ponto importante Que você tocou Esquite Porque a composição da IDM Faz o Barão De certa forma rápido Consegue fazer com o Nock Com o Shen Ainda mudando O próprio Moride Kaiser Também A Zoe também Ajuda muito Consegue levar Mas assim CNB ainda é o time Para fazer esse Barão Assim né É Mais rápido Com certeza Ainda mais sendo Que o Camille E os buffs ali De Lulu E Nuno É a dupla né Lulu e Nuno É Lulu e Nuno É um campeão só Os dois Façam essa Kayl Que está com ritmo fatal Então vai ter Ataque speed extra Velocidade de ataque Ilimitada E quando levar Um abate Lava todo mundo Essa é a tendência né Ou pelo menos deveria ser Quando esse robô segura O split punch do Shen Lá na rota inferior A vantagem ainda está Nas mãos do Fitz 217 a 185 Agora 186 Mostrando muito né Que conseguiu controlar bem O skill match up E conseguiu manter O seu Shen sempre à frente né Ele está ganhando Está crescendo A Camille ainda está No processo De tirar o primeiro item Fez Tiamat E caminhando agora Para a porta da trindade Então é um processo longo Enquanto o Shen é muito mais direto E da titânica Defesa física E isso já vai atrapalhando Muito a vida da Camille Provavelmente indo para Randuins até De segundo item Que dificulta Demais Qualquer tipo de entrada De tentativa de troca De uma Camille Lá no meio né A gente viu que tem Lulu Na verdade Fiddle, Nunu e Akeil Enquanto que ficou segurando O N É relativamente simples Para o Mazoi Segurar a rota né Porque ela vai ficar apenas Um pouco de longe E dificilmente ela vai ser iniciada Enquanto que lá no topo A gente viu uma tentativa De repente chegar do Carioca Com o teammate E forçar uma luta O jogo realmente Dá uma desacelerada Ninguém tenta nada Permanecemos com 4 abates No total E as 3 torres a 0 Para a equipe da EDM O que pode ter agora É o Dragão Faltam 10 segundos Para nascer O Dragão da Montanha Já estão descendo Para lá também Acho que eles querem Dar mais subjetivo E não sei se a CNB Está muito inclinada A brigar por ele não É um Dragão da Montanha Um Dragão importante Mas ele já garantiu O Infernal Que eu acho que Era o principal O que pode atrapalhar A CNB É realmente O espírito do Dragão né Pode utilizar a EDM Agora Para tentar levar Uma T2 Ou até quem sabe Por que não Forçar o Barão Não digo terminá-lo Finalizar Mas forçar Finalizá-lo Mas forçar o Barão Para que tenha uma luta E com a luta A EDM vença a luta E aí sim Posteriormente Possa forçar o Barão Aparentemente não Já estão recuando Estão procurando um pick-off Acho que antes de tudo Vai ser Dragão para visão Provavelmente agora Joga ele lá para frente Deixa ele dar uns auto-ataques E pega a visão Do último adversário Seria interessante Já que eles não conseguiram Realmente forçar o objetivo Tem agora aquele X1 Entre Fits e Robô Enquanto isso Xen se reposiciona Tenta com a armadura De Warmog E também Hedra Titânico O Robô vai focando A Torre Tenta então A destruição da primeira Torre e consegue Primeira Torre do jogo Para a CNB E olha Já começa a ganhar Espaço em cima Do Fits também Você vê que ele vira o dano Força-atridade completa Começa a encaixar Um pouco melhor Fits que no fim das contas Foi para o Warmog Não foi nem para a Randuin Para se proteger Do dano adversário E olha agora Iniciação na Kill Estão virando tudo em cima Da ultimate gasto Nuda da cobertura Com zero absoluto Enquanto isso Já perde o seu ultimate E o Brucet Toda aproximação agora O Bairro gasta o ultimate Mas acaba caindo na sequência E não tem ainda proteção O Fits ainda tenta sobreviver Lá na backline Mas foi eliminado Boa chegada do Robô Tenta eliminação do Carioca Mas o Carioca ainda estava vivo Agora sim Finalmente eliminado Já são duas eliminações Nas mãos do E.K.L Vai para a terceira agora Tenta mais uma aproximação Contra o N Tenta correr o mais rápido possível Mas o Brucet está ali Dando a cobertura Junto com o Yamp Eles querem garantir Mais uma eliminação O N corte o máximo que pode Tenta ganhar tempo Boa lexoninha utilizada E esse nas mãos da CNB A IDM jogou tudo em cima do Brucer Foi o Nock Foi o Shen Tentaram pegar Tentaram matar Mas não conseguiram Que defesa Primeiro ele se defende Ultimente Um belo ult do Yamp No meio do caminho Para não deixar ninguém passar Daí chega o Rakim Crescimento e Virente É o escudo E depois da teamfight O Barão desaparece E assim O trio da CNB está vivo Que no caso é Kale Lulu e Nunu Olha como eles fazem o Barão É Kale que faz na verdade É, mas digo Tem ali o suporte E tal Valoriza o suporte Esse kit Por favor O suporte te ajuda muito Sem isso A Kale não estava viva sem o suporte Porque agora chegou a Lulu E esse trabalho do baiano aqui Foi bom Parece que ele só se jogou Se matou Mas ele ganha tempo E jogou o Nock pra longe Tiveram que virar nele Ultimente Acabou sendo nele também Além do Mordekaiser E aí o Brucer Faz a festa Faz a limpa Ninguém pra parar Ninguém pra brigar Consegue todo o seu espaço E o Yamp está se mostrando Uma boa linha de frente Conseguindo Tancar uma boa parte do dano Conseguindo também Logo em seguida Buffar o Brucer É o que ele precisa fazer E o que acontece É muito ruim isso pra EDM Porque você tem uma composição Do outro lado Que é a Kale sendo o centro Das atenções junto com a Camille E aí eles conseguem o barão Agora a CNB pode compensar Todas as perdas de torre Que teve no início da partida E aumentar ainda mais A vantagem da Kale A gente viu o ouro A Kale está com 13 mil de ouro Está grande Está grandinha Está muito forte a Kale A diferença agora sim Cresce em cima das oi Fora o farm Tem os abates Que ele conseguiu A gente quase um terço do ouro Da CNB está nas mãos da Kale Incrível É o papel dela Mas assim O jogo é esse É a intenção do jogo E tem que trabalhar E tem que jogar muito bem É uma responsabilidade enorme Enquanto o Brucer Está sem essa responsabilidade Está indo pra cima É você praticamente está falando Brucer Você é o cara Que tem que carregar esse jogo Então se você vacilar O time todo perde Enquanto isso Foco na T2 Minion ali canhão Com a flama de comando Foi adormecido Mas agora pronto Está livre aí Leve e solto Para bater nessa torre Continua empurrando Ninguém conseguiu chegar nele Lembrando Ele não é mais Emúlia dano mágico Mas tem 40% de redução Não Olha isso A Zoe O N está com uma Zoe forte Rabadon E eco de Luden E mal consegue causar dano Nesse Minion É complicado Bom Rindo da cara Dos seus adversários No robô Até demorou né Nossa Demorou pra rir O jogo todo Só agora E antes está se sentindo Comfortável Só quando está na frente Olha que beleza Exato Está certo Está confiante Vai pra cima agora Fixa aqui pelo flanco O robô dá cobertura Cai a toque Olha o Sarks Pode acabar o jogo Nessa luta Enquanto isso O Sarks não para E ainda acaba sendo eliminado Enfurecido nas mãos O Brucer Enquanto isso O Fitts agora Tenta fazer a linha de frente O Nocturne gasta o ultimate Adormecido o Brucer agora Enquanto isso A CNB não quer parar Teto agora Iniciação forte O Cabu foi pra cima Tem aproximação também Do Carioca Mas ele acaba sendo eliminado Muito rápido O Fitts cai na sequência A CNB não para Não para não Já vai focando As duas tores Do Nexus em sequência A IDM Já solta as mãos Do teclado e do mouse Sabe que a força Da CNB é gigantesca Eles continuam Esperar a onda De mim não chegar Já caia suas trocas Na sequência Nexus exposto A CNB abre 1 a 0 na série E que partida Assim que chega No seu ponto ideal O CNB consegue Uma teamfight Um barão E uma bela vitória Meu amigo Skit Que partida Realmente A CNB ali na hora Da luta Se defender muito bem Fica também O questionamento Se a IDM De repente não precisava Ter forçado aquela luta Contra o Brucer Não sei É realmente uma pergunta Que eu estou fazendo Talvez mais cedo Fazia para ser o seu adversário Mas ainda assim Custou caro Porque foi o ex E na sequência O barão E com o barão O jogo acabou Deu oportunidade Abriu as portas Para que a Kayle Pudesse fazer Todo o seu trabalho Vamos para os melhores Momentes da partida Onde uma composição Que tinha Kayle Camille E dois suportes E o Fido ali também Dando aquela cobertura Silenciar em ar No ultimate ali De surpresa Funcionou tudo Por isso que é muito boa Essa rota inferior De Lulu e Fido Porque Lulu é um suporte Para mofar Para dar escudo E o Fido é o cara Para ser chato O Fido é o cara Que vai iniciar Vai aterrorizar um Silenciar outro Ninguém consegue fazer nada Nesse jogo O ultimate dele Até que tem um dano legal Consegue ficar vivo E se ele tem um cronómetro Ele ainda vai resetar Tudo isso E dá mais um silence Mais aterrorizar É muito chato Lembrando que aterrorizar É o que você maximiza primeiro Então ele dura Por muito tempo Mas assim EDM Começou relativamente bem Tentando iniciar A luta do jogo Mas essa foi a luta Que acabou o jogo Basicamente Onde Eles viraram Tentaram colocar tudo Em cima do brusco Mas o dano Nunca chegou nele O Mordecais Estava muito longe Ele virou em cima E agora vendo o replay Reparem que tanto A equipe da EDM Quanto da CNB Não tava toda junta na luta Não era um 5 vs Não começou um 5 vs 5 Eles tentaram E pra cima Da Kayle Vê se conseguiu eliminar Mas eu comentei Essa composição É uma composição Next level Do que a gente viu Agora há pouco Da Kabon Por causa da Lulu A Lulu faz muita diferença Ela dá o buff Aumenta muito a velocidade De ataque da Kayle Pega a ace Defesa A velocidade de movimento E ela tem um bom dano Também nesse Meio de jogo Assim Com um ou dois itens Olha isso A CNB É um trator Passando por cima Da EDM A Kayle não liga parada De ninguém Olha isso Olha isso Não tem o que fazer Mas é isso Bateu a lentidão Não tem pra onde ir E mais uma vez A gente vê aí Kayle e Nunu Esperem nas suas Solo kills rankeadas O dia todo Interessante o Bruce Ele utilizou o seu teammate Pra ficar invulnerável Na bolha do Soninho Pra que Pra não sofrer o burst Da zoe E a partir do momento Que ele sai De todo aquele dano Possível dano Todo mundo dá a cobertura Pra ele e a proteção E ele consegue ali Fazer a limpa na luta E abrir 1 a 0 Pra CNB Claro Não é só os méritos da Kayle Também de toda a composição aí Que trabalhou Então